Enquanto ele se cair, eu vou tentar abrir ali uma lata naquela entre uma e outra, para ver se eles vão entrar lá para explorar. Vamos lá, vamos ficar brincando aqui nesse espaço, vamos ver se o passo aqui, fica o papai, fica o papai. eu abri ali para poder realmente a laranha andando lá no balde ela viu, ela viu, não viu não vai preta, olha lá, aranha vai fumaça lá, isso eu mexi nos dois baldes e tem uma aranha pequena andando ali, que é para poder chamar a atenção e eles vão explorar o ambiente ali atrás, desses baldes, porque tem aranha se ele conseguir eu estou feliz, vai preta eu vou jogar uma lava, obrigar alguém lá uma pequenininha a preta olha lá, vai pegar, vai agora ela veio, agora ela viu, ela veio andando lá, olha lá preta, olha lá vai embora ae vai preto lá aquela lá se escapou ele vai atrás da outra lá, ele viu, agora ele acha, olha lá, é isso que eu queria, que ele fiz, olha lá achou, viu, ele catou outra, tá vendo, a outra que eu tinha jogado aí, disse ele foi lá e catou, tem mais preto, vai lá me ele disse que é, ah, o camarada só quer brigar aqui, viu, eita, ele sortou um cocôzão em cima, mesa de centro ali, do hack, o papai vai passar esponja nesse time, galera, não esqueçam do like, compartilhar os vídeos, a assinatura do canal, e habilite o sino, quando você habilita o sino, você coloca esse canal, canal na prioridade de amanhã ser um dos mais reconhecido, porque esse canal precisa ser reconhecido, esse canal tem 15 anos, gente, vive trabalhando só em pássaro preto, é exclusivo, não tem outro canal com essa espécie, alguns já vieram criar aí, mas realmente são pessoas que não têm, às vezes, nem conhecimento da espécie, não sabem como lidar, como tratar, como te passar as informações corretas, aqui fica falando muitas abobrinhas, isto não é conveniente, mas a gente espera que venha aparecer um substituto nenhum aí, no dia de amanhã, mas que seja um cara que tenha conhecimento, um cara que saiba trabalhar, um cara que vende trazer as palavras de conforto, um conhecimento mais técnica, e agora eu vou abrir a porta da sala, para poder ir lá para o ambiente de lá, porque o que tinha de fazer aqui, eles já fizeram, eu vou encostar, fazer lá para o ambiente de cá, e agora vou passar para a sala preto, o ambiente de cá, então, vou botar as lágrimas dentro da canhola, para poder realmente ir lá para cá. E aí, ele já foi olhar, se os passos pretos já tinham as lágrimas dentro da canhola, já foram para cá. Já foram para cá. Pronto, papai? É o protagonista? Aê! 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 E aí Galera Está a armadilha pronta Aguardando a hora De eles entrarem na sua gaiola A hora que eles entrarem Eu faço a captura Mas enquanto isso Não aconteça Eu vou passar para o lado de cá Deixar gravando Daqui Bora ver o que eles Têm a nos dizer No ciclo No período da gravação Aqui dá para me seguir Quarto, sal, cozinha Todos os cantos Eu vou Deixe o like Compartilhe os vídeos Assine o canal E abrindo o sino Eu vou buscar Passar uma esponja Nessa parte aqui Enquanto isso galera Vocês vão acelerar o canal Abriu o sino E ajude esse canal A crescer E ajude esse canal a crescer Galera Dá uma foto Que esse canal Estou ficando Há muito tempo Eu estou sempre orientando A vocês Fazendo a participação Daí o atleta possível Eu gostaria de que estamos Com o atleta possível Com o atleta possível O canal Passar o peito E viesse Para mim O canal Passar o peito É um site Passar o peito As informações Ao respeito A respeito Pássaro preto Porque Pouca gente fala Quando eu entrei no YouTube O som dos primeiros A vi falar da espécie Só encontrei Um sombra que já estava Mas pouco falava Portava alguns vídeos A respeito Mas pouco Ele falava Ele postava vídeo Isso sim A respeito A respeito A espécie Mas nunca Deu importância A esses detalhes Falar da espécie Orientar o criador Ou cultivar Isso foi uma técnica Que eu desenvolvi Porque Ninguém falava Dessa espécie E eu resolvi Dar esta continuidade Porque Achei Que era Válida Muito benéfica A todos Aqueles criadores Ajoní Apenas Que eu fiz Que eu fiz